Meio dia em ponto, boa tarde pra você, está na hora de acompanhar a ronda policial do programa da comunidade. A gente começa trazendo as informações sobre o encontro de três corpos em avançado estado de decomposição. Foi no sábado, num ramal no Tarumã, Zona Oeste da Catal. Os três estavam com pés e mãos amarrados. Solta a reportagem pra gente entender toda dessa história, diretor. As vítimas foram encontradas por moradores da região depois que sentiram um forte cheiro. Os três homens estavam com mãos e pés amarrados. Segundo a polícia, os corpos estavam no local havia pelo menos uma semana. Os populares ligaram moradores aqui da área do sítio informando que encontraram três cadáveres amarrados no matagal. A perícia encontrou marcas de tiros e facadas nos três corpos. A polícia informou que por conta do estado de decomposição das vítimas não foi possível descobrir a causa da morte. Além disso, outro caso foi registrado pela manhã. O ex-policial militar Moacir Pereira de Carvalho, de 45 anos, foi assassinado com três tiros em um terreno no quilômetro 6 da rodovia Manuel Urbano, em Iranduba. O ex-PM trabalhava como vigilante no local e foi encontrado deitado na rede. A polícia acredita que ele foi assassinado enquanto dormia. A suspeita é de acerto de contas. Os quatro corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. A identificação do trio só deverá ser feita através de um exame de DNA. A gente continua com a ronda do programa da comunidade trazendo para você informações sobre um tiroteio. Policiais trocaram tiros com traficantes no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Um homem acabou morto e um policial ferido. Essas informações... Coloca na tela aqui, diretor, as imagens do PM que ficou baleado durante essa troca de tiros no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Registro feito pela equipe do programa da comunidade que mostra para a gente. Foi durante uma abordagem policial na Avenida Itaúba. Os traficantes acabaram reagindo, receberam os policiais a tiros. Parece que essa tem sido uma conduta repetida por esses traficantes, o que acabou acarretando na morte de um deles. Um policial foi atingido ainda com um tiro no braço, mas passa bem. É o resultado de mais um encontro entre policial e bandido na zona leste de Manaus. E a Mara, olha só, a gente vê que cada vez mais essa tem sido a conduta, infelizmente, e a gente traz aí, mais uma vez, essa ação rápida da polícia. E principalmente, acabou que um morreu e os outros aí acabaram aí sendo... a polícia passa bem, né? Graças a Deus. E aí o outro acabou sendo morto. E a gente traz aí essas informações na ronda policial do programa da comunidade. Amaral? Três homens foram baleados enquanto estavam em um bar, bebendo, também no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Este aqui é o bar onde tudo aconteceu. E nas imagens você observa que ele ficou completamente crivado de balas. Foi bala pra todo lado em uma execução a sangue frio. A polícia investiga mais este crime. Resultado da ronda policial que vem da zona leste de Manaus, 12 horas. Três minutos, reportagem no ar. Foi nesse bar na Avenida Tambaqui, na primeira etapa do Jorge Teixeira, zona leste da capital. As marcas dos tiros ainda estavam na porta na manhã deste domingo. E as cápsulas de bala no chão. O bar não abriu. Segundo testemunhas, era por volta de duas e meia da manhã. Dois homens teriam descido de uma picape e já saíram atirando. Quatro pessoas que estavam aqui no bar foram atingidas. Três delas morreram. Uma das vítimas morreu aqui mesmo. Foi atingida por cinco disparos. E velada nesta casa, também no Jorge Teixeira. Outros dois homens morreram no hospital. A quarta vítima continua internada. A polícia procura pela dupla que fez os disparos. O caso ainda é investigado, mas já há suspeita de acerto de contas. A onda de violência deste fim de semana deixou os moradores do Jorge Teixeira ainda mais assustados. Eu não estou em casa, estou para a igreja mesmo. Perigoso. Muito bem, diretor Ivan Nascimento. Ivan Nascimento, quem é que chama isso aí? Porra, gentileza. Esse próximo aí? Doze horas e quatro. Pode deixar que eu chamo, Amaral. Doze horas e quatro minutos. Além desse caso, ainda teve um tiroteio entre policiais civis e bandidos na tarde deste domingo, que acabou deixando um homem morto e outro ferido. E aconteceu no Petrópolis, zona sul de Manaus. Durante a ação aí, outras duas pessoas, um homem e uma mulher, também foram presos. Quem vai trazer as informações pra gente é o repórter Danilo Alves. Coloca o Danilo na tela. É isso mesmo. A troca de tiros aconteceu durante uma operação entre a polícia civil e os agentes da Secretaria de Segurança Pública. A quadrilha estava prestes a realizar um assalto a uma casa no bairro Petrópolis, na zona sul. No entanto, uma mulher chamada de Mônica da Silva Souza, que é integrante do bando, percebeu a ação da polícia e atirou contra o veículo. Foi então que os agentes revidaram. Na troca de tiros, um dos suspeitos, identificado apenas por Diego, foi morto com um tiro no tórax. Já a Giovanni Gomes do Nascimento está em estado grave no hospital 28 de agosto. Mônica e outros suspeitos, chamado de Eberton Desidério Rocha, foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ao todo, neste final de semana, foram registrados 16 homicídios. Eu volto com você no estúdio. Pois é, mais uma vez aí, Amara. A gente traz aqui uma outra situação em que os bandidos acabaram reagindo a tiros e acabou tendo troca de tiros. Porque é claro que a polícia não vai arregar. A polícia tem mais é que prender mesmo. Está cometendo infração, está cometendo crime. Tem que ser preso. Não tem para onde correr. Acabou, infelizmente, na morte de uma pessoa. E a família ficou chorando a morte, enquanto os outros foram presos, Amaral. Ainda na ronda policial do programa da comunidade, coloca na tela a foto do Rosinei Pereira para a gente aí. Rosinei Pereira foi preso em um hotel no centro da capital durante uma operação policial da delegacia de homicídios. Durante esta ação, ele acabou sendo flagranteado ali dentro do hotel. Ele é suspeito de um homicídio aqui na capital, flagranteado por tráfico de drogas. Porque com ele foram encontradas porções de drogas, balança de precisão. E ele foi preso lá na rua Lobo da Almada, no centro da capital. Além dele, também foi presa a Luciene Prestes, que você já acompanhou aí nas imagens. Com os dois foram apreendidos meio quilo de cocaína por uma balança de precisão e material para embalo e refino dos entorpecentes. A dupla foi encaminhada para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Marcia Lasmar. E Amaral, não sei se vocês se recordam, vocês estão acompanhando o programa da comunidade. Na semana passada, a gente noticiou aqui a morte desse homem que foi encontrado nesse hotel. E as investigações levavam a um casal que estava justamente com ele nesse hotel. E a polícia acabou prendendo esses dois aí. E desde o início a gente já cogitou essa possibilidade de uso de entorpecentes, porque para ter esse tipo de morte, só envolvendo droga também. São 12 horas e 7 minutos, a gente vai trazer agora informações da Polícia Federal. Neste domingo, a Polícia Federal apreendeu no aeroporto de Tabatinga, Amaral. Olha só, 10 quilos de cavalo marinho. Os animais estavam secos e seriam utilizados em iguarias. Segundo a Polícia Federal, eles foram comprados no Peru e estavam sendo transportados por um chinês. Ele foi preso na hora, esse chinês, e o destino seria o mercado informal chinês em São Paulo. O homem vai responder pelo crime de contrabando e ficará à disposição da Justiça no presídio de Tabatinga. Olha só a situação, a criminalidade. Quem está cometendo crime ambiental aí acha que não é. E esse tipo de crime aí de você levar, tirar os animais daqui de uma região e levar para outro, configura o crime de contrabando. E esse é o caso aí desse chinês que ia levar provavelmente esses quilos aí, esse monte de cavalo marinho seco, para o mercado informal de Tabatinga, de São Paulo, Amaral. Muito bem, são 12 horas e 8 minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade. Você que nos assiste, obrigado pela audiência. São 12 horas e 8. Boa tarde para você que está acompanhando a gente em Parintins, Tefé e Coari. Você que está na região metropolitana de Manaus, é sempre bom contar com a sua audiência. Careiro da Vazia, Careiro Castanho, Manakiri, Manacapuru. Você que está em Iranduba também acompanha as informações da Ronda Policial, como esta. Os mergulhadores do pilotão fluvial removeram na manhã do domingo um braço, que foi encontrado por um canoeiro nas proximidades do porto de Manaus, ali na região do Rodway, lá no centro da capital. Os bombeiros acreditam que seja parte do corpo da estudante Ana Carolina Nascimento dos Santos, que foi encontrada esquartejada na zona oeste de Manaus. O braço foi encaminhado para um instituto médico legal, onde os exames de perícia devem atestar se realmente é ou não da estudante. Esse caso segue sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Agora sim a gente muda de assunto, 12 horas, 9 minutinhos. Boa tarde para você que neste momento vai acompanhar mais um recado da Márcia Lasmar. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, o novo conceito de beleza com o próprio Imecap Rejuvenescedor, está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Forma Bem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. E você já sabe, não troca de produto, troca de farmácia. Amaral, é contigo. Doze horas, dez minutos, ainda seguindo a ronda policial do programa, agora o repórter Fred Rocha traz para a gente informações sobre um grupo criminoso que foi preso, suspeito de atear fogo na casa de uma despachante de veículos muito conhecida, a dona Nazaré Nunes. Os detalhes na tela com o repórter Fred Rocha. Segundo informações de testemunhas, era ainda de madrugada quando pelo menos três pessoas entraram na casa. O objetivo era roubar, mas durante a ação eles decidiram amarrar a proprietária em uma cadeira e em seguida decidiram atear fogo na residência. Os vizinhos acharam estranho porque de madrugada os cachorros aqui da área ficaram bastante nervosos por conta da movimentação. Foi quando saíram aqui na rua e viram que a casa estava pegando fogo. Agora o detalhe de tudo isso é que os criminosos decidiram fazer tudo isso aqui em frente à delegacia de roubos, furtos e defraudações. Inclusive, ainda segundo testemunhas, um policial que avistou a fumaça decidiu acionar o corpo de bombeiros que logo depois de 20 minutos chegou aqui na área e acabou combatendo as chamas. Uma jovem que participou da ação criminosa acabou ficando presa do lado de dentro, ou seja, os outros suspeitos fugiram e deixaram ela do lado de dentro. E aí, segundo informações, ela ficou escondida debaixo da cama. Foi quando o corpo de bombeiros e a polícia conseguiu tirar a jovem. Ela acabou inalando muita fumaça e foi levada ao pronto-socorro o 28 de agosto. Já a senhora que foi amarrada, proprietária da casa, de aproximadamente 60 anos estava bastante nervosa, mas segundo as informações preliminares, não sofreu qualquer tipo de ferimento e passa bem. O caso ainda está sendo investigado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas suas informações. 12 horas, 12 minutos. Não perco o horário. Uma boa tarde para você que está chegando agora e acompanhando as informações do programa da comunidade. Vamos em frente. Você que se liga com a gente, obrigado pela sua audiência. Intervalo é isso, diretor? Está na hora do intervalo? Intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já!